A Maipi Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maipi Cards. Oi, eu sou o Zuba. Oi, eu sou a Gerravena. E hoje trago pra vocês aqui um unboxing muito especial da Fantasmas do Passado Segundo Assombração. A gente vai abrir não só uma, como três... Faz tempo que você não participa aqui do canal, né, amor? E agora aqui, vamos ver se você tem sorte de abrir alguma coisa aqui. Essas caixas aqui foram patrocinadas pela Maipi Cards. Então vocês acessem o link da Maipi e da descrição pra ver todas as cartas da Fantasmas do Passado com o melhor preço. Na Maipi Cards é onde você encontra seus cards games preferidos com um preço muito justo. Agora, amor, é com você. Eu sei que você vai tirar cartas boas. Depois de 84 anos eu voltei. Faz tempo que eu não tiro cartas boas aqui no canal, então tive que chamar a Géssica. Então vamos lá. Se eu lucro o nome de... Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou... Eee, abriu. Essa aí é a segunda Assombração, que tem várias cartas aí muito boas para o jogo. Como o Hulk, como a Luber do Despia, né, que baratiu um pouco. Vários reprints muito bons. E aí, a gente tá atrás de quem mesmo? De qualquer coisa. Então aqui os quatro boosters. E das cartas Fantasma, né. As cartas Fantasma são as melhores. Muito bonitão as imagens. Então vai abrindo. Então vamos aqui. Opa. Primeiro pacote. Então aqui a gente começando com o primeiro pacote. Codificar Radiador. Cavalo Proxy. Bem bonito. Arte Ritual Avançada. Isso aí a gente gosta, né, de ritual. Mecamático é adição. E Banshee do Necromundo. Essa carta aí é bem legal. Busca o Zumbi World. Muito boa aí. Tá sendo usada no site. Vamos pro segundo pacotinho. Codificar Gerador. Suporte bom pra Link. Omuhak. Esse aí também eu não vou saber não. Nunca vi essa carta. O Santuário do Céu. Lindão. Dramaturgo de Despia. Primeiro reprinte de Despia. E Mary Fantardil. Mary Fantardil. Essa aí é a Blood Mary que fica no espelho. Que você chama ela. O terrorizante. Por que você só me chama um Fusdeck que dá medo? O nome da coleção é Fantasmas do Passado. Vespanse Sector. O Representante dos Milagres Júpiter. Ó, os representantes recebendo reprint. Essa carta aí é boa, hein? Puno do Inigualável. TNI, que é o nome do tema. Doiscaper? Dotskeeper. Dotskeeper. Em inglês e em português. Olha, a primeira carta cara da coleção, hein? Você tirou o alúver. Olha lá o preço. Ó. Já tirou uma carta cara aí da coleção, hein? O bobo da corte de Despia. Bonita. O nosso primeiro alúver aí. Então, a hora que você tira três. Eu confio em você. Eu sei que você tem a mão de ouro. Já tirou uma das cartas mais caras aí da coleção. É, a falta das cartas é só me chamar. Exatamente. O Representante da Sabedoria Mercúrio. D&D Limo Negro. Bom card aí do D&D. Tragédia Despiana. Mais um Desp aí, legal. Ave de Rapina Gênia Críptica. E Santuário Caído. Essa cartinha aí é boa no deck de Santuário do Céu. Bem legal mesmo essa carta. E essa foi a nossa primeira caixa, ei! Já tirou uma das mais caras. Você podia ter começado a abrir as outras. Eu sabia que você ia dar sorte. Selo Konami de qualidade. Meu Deus do céu, que difícil de abrir. E vamos abrir a segunda. Vem aí quatro boosters também. Com a arte de alguns monstros lendários do jogo. Maga Negra. Maga Negra. Dragão Branco. Cyber Dragon. Que linda! A Maga Negra. O Cyber. Dragão Branco. E o Dragão Vermelho Arquidemone. Então vamos começar pela Maga Negra, pra ela me dar sorte. Vai. Você tem muita sorte, já vai. Já tirou uma das mais caras, já tirou uma Luber. Vai tirar outra, eu tenho certeza. Camaratista. Senhorita Diretora. Cartinha bem... Um quarto bem diferente. Rainha Marionete. Boa. Doiscaper. Dotscaper. Ó, Vampira Sugador. Faz tempo que eu não vi ela, hein? Legal. Suporte bom pra zumbi. E agora aqui, a última. Neo Scugly. O herói do elemento. Parece que esse cara é a fusão do herói do elemento nusico e o Bell, né? É, olha. Finalmente veio pro jogo. Mas ninguém vai usar, de qualquer forma. Por quê? Ele é ruim. Não é ruim, mas ninguém é ruim. Segundo pacotinho. Mais um herói, ó. Vion. O herói da visão. Cartinha boa pro deck de herói. Máquina Fóssil. Vagão Caveira. Cartinha interessante também. Estaleiro. Sacpatrolha. Ó, os suportes aí pra Sacpatrolha aí, chegando. Brian. O Cavaleiro Vampiro Carmezinho. Muito bonito. É Bran, né? É Bran. É muito bonito. E o Santuário Caído. Vamos lá. Próximo. Próximo ovom de Dragão Branco agora. Pode ser. Ele é fantasma? Dragão Branco fantasma? Pode ser. Dedê. Lima Espiral. Bonitão. Bom suporte pra Dedê. Rei da Condenação. Balerdroc. Bom suporte aí pra Zumbi. B. B. Retalhadora. Máquina Fóssil Comboio Caveira. Bem legal mesmo essa aí. Fusãozinha de fóssil. Cabe em fantasma que é bom nenhum, né? Ô, meu Deus. Cadê os fantasmas? Cabeira e fantasma. Ó. Gostei. Feiticeiro Vampiro. Dequezinho de vampiro reprintado também. Lerage. O Deus da Arquearia. Ó, o Deus dos Arqueiros aí. Deve ser ruim. Primeca Mático. Leplaciano. Os matemáticos aí, voltando pro jogo. Amonite. Alienígena. Nem sei, nunca tinha ouvido falar, mas é um regulador. Deve ser o regulador dos alienígenas. E Mardel. Chefe generaidora da luz. Cartinha legal aí pro deck de generaidor também. Prodeco deck de planta. Duas caixas e cadê os fantasmas? Ah, mas se preocupa não, que é muito difícil ouvir. Sério? Já veio a Luba. E vamos pra última. Que essa unbox é rapidinha. Tá difícil? Tá difícil. É difícil. Eu não vi de abrir. Aí vai se passar o meu vídeo de uma hora. Aí vai ver. 50 minutos abre na caixa. Ai, ai. E agora aqui, vamos pra terceira e última caixa. Fantasmas no passado, que você pode encontrar lá na My Picards. Todos os cards estarão lá na My Picards. Então vai lá pra ajudar o canal. Acesse o link aí, vai pelo link pra ajudar ainda mais. Vocês sabem, a My Picards é o melhor preço aí do mercado. Então aqui, os últimos quatro. Vamos começar com a Maga Negra de novo, porque, né? Vai que agora vai. Vai que agora vai. Vai na fé. Vai na fé que vai dar certo. Vem, Maga Negra. Vem me dar um. Múmia Fantardil. Raio Tênio, o herói da visão. Legal. Mago Quinteto. Fazia tempo que eu queria ir lá, finalmente. Consegui. Ei. Isso é um é? Ei. Grande Mamute de Gold Fine. Cartinha legal pra invocar com a Red Fusion. E... Olha, outra carta rara da coleção. Hulk Fibrax. Essa é mais uma das cartas aí, carinhas da coleção. Você tirou a Luber e tirou o Hulk. Agora falta só um fantasma. Vai na fé. Vamos na fé. Sabe que eu não tô tirando é por causa do meu medo de fantasma? Não, você vai tirar, eu tenho certeza. O executor do submundo, Plutão. Cartinha legal. Ela, chefe generadora da perdição. A deusa do submundo nórdico. A flauta para invocação do Caríbal. É, você tem que tirar alguma coisa de cara aí. É, que fofinho. Navio Secpatrolha Liz. Mais um suporte aí pros piratas. E... Dragão da Rebelião. De olhos anômalos. Suzerano. Esse cara aí é bom. Este cara aí é top. O do dragão vermelho. Arquidemônio. Sim, vamos deixar o... Olhos brancos, por favor. Carcaça do motor. Legalzinha. Contrato com o vácuo. Não sei o que que faz. Dragão Fortaleza. Quimera Tech. Suporte aí pra Cyber Dragon. Não precisava. Amonite alienígena. De novo o regulador dos alienígenas. E... Dragão da Erupção. Novo card aí de foguete, né? Pro Dragão Link. Não sei se usa, mas é um card aí que parece interessante. É o último agora. É agora que vem um fantasma. Será? É agora. Será que eu vou dar sorte? Vai. Máquina Fóssil Rug Caveira. Legalzinho. Acho que não serve pra nada, mas... Tu não sabe. Duque Vampiro, ó. Fuz um deck de vampiro. É ruim, você sabe. Desculpa, jogadores de vampiro. É só pra divertir. É. É ruim até pra divertir. Domínio dos Verdadeiros Monarcas. Bonitão. Não dá pra ver nada na arte. Bonitão. Prole Reptiliana. É agora, hein? É agora? Eu não sei. Eu não lembro quantas cartas, mas é uma fusão. Guerreiro Fóssil Cavaleiro Caveira. Fala que tem mais uma. Não, é a última. Mas teve bom que você tirou aí o Hulk. Não veio nenhum fantasma, meu Deus. Como sempre, né? A Konami não deixa vir fantasma. Então, galera. Essa foi a nossa caixa dos fantasmas. Segunda. A segunda assombração. Então, a gente tirou esses dois aqui. A Jéssica tirou as duas cartas que a gente queria, que é o Hulk e o Aluber. Então, se você quiser essas cartas, tá lá na My Picardes pra você comprar com um preço muito bom. Então, se você gostou aí desse vídeo, deixa aí seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos. Me segue aí nas redes sociais Zuba TCG. E quer falar alguma coisa, amor? É bom estar de volta. É bom tirar cartas boas. É bom estar de volta. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirtam-se nos duelos.